Uma mudança na lei da cota 40 tem provocado desconfiança da ordem dos advogados do Brasil em Joinville. A alteração na redação poderia colocar em risco áreas de morros, hoje preservadas. Na pauta das discussões está o uso dos recursos naturais, o habitat de animais e a construção civil. De autoria do executivo, o projeto de lei pretende autorizar o uso de terrenos enquadrados na cota 40, ou seja, com 40 metros acima do nível do mar. Morros como esse, localizado no bairro São Marcos, poderiam ser explorados, destinados para extração de terra e minerais e, posteriormente, ocupados por casas e empreendimentos. Segundo o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a intenção é aproveitar espaços vazios pela cidade. Tem áreas acima da cota 40 que já não tem mais vegetação e não tem mais o porquê ficar ele ainda sendo de proteção, porque ele já foi retirado toda a sua mata. Então, esses, quem sabe, a gente poderia autorizar no futuro. Esse é um dos terrenos que está na discussão da alteração da cota 40. O endereço, localizado na Zona Sul, no passado era um morro, mas o barro foi extraído comercialmente, mediante autorização dos órgãos ambientais. O cenário mudou e, no lugar da mata, hoje, a planície. O projeto não informa quantos terrenos como esse estão espalhados pela cidade, mas abre brecha para que outros morros sejam explorados com o pretexto de extração mineral e, posteriormente, colocados à venda, o que aumentaria em muito o valor e a especulação imobiliária. Os ambientalistas alertam para os riscos que esse texto amplo pode trazer. A vereadora Tânia Larson é contra a aprovação do PL 11 de 2018. Nós temos que preservar o nosso meio ambiente, nós temos que preservar o patrimônio nosso natural. Para frear a corrida imobiliária, o vereador James Schroeder protocolou uma emenda que prevê o pagamento de um valor expressivo para o município, por parte do comprador do terreno. Dinheiro que seria destinado para a preservação de outros morros. Esse valor teria que ser definido pela prefeitura, com a criação de um novo projeto. Nós não estabelecemos isso agora, até porque a própria legislação federal, no caso o Estatuto das Cidades, prevê que isso terá que ser objeto de uma lei específica. A proposta enviada para a Câmara em fevereiro já foi aprovada pelo Conselho da Cidade, formado por entidades e representantes civis. Pressa que acendeu um alerta na ordem dos advogados do Brasil. Pelo fato dele alterar o plano diretor da cidade diretamente, a OAB entendeu que seria prudente que a Câmara de Vereadores discutisse de forma ampla o assunto. O presidente da Comissão de Assuntos Ambientais da Ordem dos Advogados do Brasil foi além e encaminhou para a Câmara um parecer jurídico, apontando alterações nos parágrafos 3 e 4 do texto. Não está claro que isso se trata de uma possibilidade de regularização apenas de imóveis que já sofreram intervenção. Cota 40 ainda é assunto, não só em Joinville, mas grande parte do nosso Estado. Cota 40 ainda é assunto, não só em Joinville, mas grande parte do nosso Estado.